A Portuguesa Santista completa no dia 20 de novembro, 100 anos. O presente de aniversário preferido, o torcedor da Briosa, tem na ponta da língua o segundo acesso consecutivo no Campeonato Paulista. Mas em 2017, a tarefa vai ser seguramente mais difícil. Na Série A3, vão ser 20 clubes e apenas duas sonhadas vagas. Seis times vão ser rebaixados. Hoje à tarde, a diretoria da Briosa reuniu a imprensa para falar sobre o elenco para a temporada. 24 jogadores já estão treinando. As atividades começaram no dia 3 de novembro. A comissão técnica pretende contar com 28 atletas e fechar o elenco. Ainda existem quatro vagas. Existe a vaga de um goleiro ainda, que o Rodrigo Caucho foi embora. Então, essas três vagas a gente vai deixar bem guardado. Eu creio que em nenhuma posição existe carência. Existe um equilíbrio, o grupo todo. Então, existem três vagas para a gente preencher com calma, com tranquilidade. Eu acho que todos os clubes fazem isso. Não inicia já com 28 atletas. Então, essas três vagas vão ser bem estudadas, vão ser na hora certa. Então, nós estamos correndo atrás para reforçar o elenco sempre. Tenho para mim que o time que foi montado agora para essa temporada agora é tão competitivo quanto o que foi para a Série B. Dentre as 14 contratações para a temporada, destaque para uma dupla que fez sucesso no Juventus no ano passado. O meio atacante Adiel, de 36 anos, e o zagueiro Vitor Salinas, de 24, que eram titulares da equipe que conseguiu acesso à Série A2. Fui titular o campeonato inteiro. A gente dominou a 1, a 2 e a 3. A gente bateu todos os recordes. Defesa menos vazada, melhor ataque, saldo de gol, maior número de pontos, número de vitórias. A gente foi falado mais que a 2 na época que a ferroviária subiu. Espero subir para a 2 de novo aqui com a portuguesinha e passar o melhor possível. Do que eu aprendi ali no Juventus, passar para os jogadores aqui da Brioza. Adiel tem uma identificação muito grande com a região. Nascido em Cubatão, teve uma importante passagem pelo Santos. Foi campeão da Copa Comembol em 1998 e brasileiro em 2002. No exterior, jogou na China, Japão e Kuwait. Eu estou em casa, fiquei muito tempo para fora e apareceu essa oportunidade de jogar aqui em casa de novo. Foi o melhor possível, por exemplo, ficar perto da família. Do time que conquistou o acesso no ano passado, foram mantidos 10 jogadores. A portuguesa estreia contra o Marília, dia 29, em Urico Mursa. Em relação à segunda divisão, uma diferença é importante. As equipes jogarão duas vezes por semana. São 20 times que se enfrentam entre si em um turno único. Oito equipes se classificam para as quartas de final. A partir daí, os jogos eliminatórios são de ida e volta, até conhecermos o campeão. Os dois primeiros sobem de divisão e os seis piores são rebaixados. Você monta um time, você monta um elenco querendo ser campeão sempre. Se eu falo ao contrário disso, é mentira. Então, eu sei que o elenco é capaz disso. Então, a expectativa é grande da portuguesa chegar. Lógico, o primeiro obstáculo é a classificação entre os oito, o regulamento. E depois, no mata-mata, você ir ganhando, ir passando de fase para chegar ao objetivo, que é o acesso. O campeonato paulista termina dia 28 de maio. Antes do início da competição, a Briosa disputará dois amistosos. Dia 14, em casa, contra o sub-20 do Jabaquara. E dia 21, a rua Javari, na capital, contra os Juventus. A parceria com o Santos, que rendeu à portuguesa seis atletas na última temporada, segue indefinida. O único remanescente é o volante Carlos Alberto, que ainda vai ser reintegrado ao grupo. O único remanescente é o volante.